O tempo perguntou pro tempo quanto tempo a infância tem O tempo respondeu pro tempo que a infância é feliz Tem tanto tempo quanto a vida tem O tempo perguntou pro tempo quanto tempo a infância tem O tempo respondeu pro tempo que a infância é feliz Tem tanto tempo quanto a vida tem Agora é assim Lê, 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 l